Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que sim! Hoje é dia 10 de agosto, é uma sexta-feira, graças a Deus! E a gente vai começar o dia, hoje eu tô ganhando o carona do meu amor, do Chiquitito, que ele vai me levar pro serviço E depois, esse final de semana, cada um vai ficar com os seus papais, ele vai ficar com o papai dele lá em Nova Petrópolis E eu vou ficar com o meu papai em Canoas, então eu vou fazer um mini vlog, porque depois do trabalho O meu pai vai lá me buscar, com a minha mãe, com a minha irmã, e a gente vai passear no shopping Daí eu vou mostrar pra vocês, aproveitando o dia Eu e o meu baby, que eu vim buscar depois do serviço Essa aqui é a Brubru, né Brubru? Ai, vou aproveitar ela todo final de semana, né Brubru? Paçoca, age que eu sou uma pincheja, eu sou uma pincheja, né Paçoca? Ai, se a Paçoca tem bico, olha os bicos da Paçoca Ai, o Milo também, ai eu tenho ciúmes, eu tenho ciúmes Olha aqui a sopa da minha mãe, já foi, já era, olha o sopão, coisa maravilhosa Por que tu faz uma comida tão boa? Porque eu amo meus filhos Sobrou mais nada da sopa, minha neca, sobrou mais nada de comidinha Olha aí Milo, quem ganhou, Milo? Hã? Tu não quer amizade com a Paçoca? Olha como é que é uma menina confortada Olha aqui a Paçoca Paçoca Oi pro vlog da Beta Oi vlog da Beta Olha aqui, eu tenho um bico Olha aqui que eu tenho um bico, eu chamo a pincheja É Paçoca Esse cachorro é bonitinha E esse aqui é a Brubru Três cachorrinhos O Milo, a Brubru e a Paçoca É Paçoca Olha o Milo tá com ciúmes É Paçoca, que linda Mãe Paçoca, Paçoca Acho que eu já tenho um bico Olha o bico dela Olha o bico que eu sou prínceis Eu sou prínceis, eu sou prínceis Eu sou prínceis Olha aqui Vê se isso aqui é possível Não tô pegando Vê Vê se isso aqui é possível Mãe, tá muito perto Não tá pegando Se eu não se... Levanta todo mundo Deita, filhinho Deita Finge que tá conversando Fica filmando e finge que tá conversando Já deu, já era Ai, que vida difícil Eu passo muito trabalho nessa vida Eu passo muito trabalho nessa vida Eu sou só um bebezinho Tá boa noite Boa noite